Uma nova vida começa após essa cagada fabulosa Sério É tipo um ritual espiritual de passagem pra outra vida Você deixa pra trás naqueles toletões derretidos de merda Todo arrependimento, tristeza e frustração Tudo começa você duvidando da receita e entra zoando E bebe dois copos Pra dizer que não funciona Erro mortal Era menos perigoso cuspir na cara de um traficante ou um miliciano Mas todos os seus pecados escorrerão por suas pernas Depois de beber, você duvida Mas aí vem um ronco estomacal que lembra as trombetas do apocalipse Não dá tempo de muita coisa A velocidade da luz perde Porque a caganeira vem tão forte e violenta Que não dá tempo nem de acender a luz São jatos poderosos de merda borbulhante Enfim, minha opinião